Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou tomar todas Hoje eu vou me embriagar Sei que vão falar de mim Vão dizer que estou perdido Mas eu preciso do desabafar A tira é a primeira pedra Do mais pobre ao mais rico Que não bebeu por amor Todo mundo tem direito De guardar dentro do peito Os segredos de uma dor Todo mundo tem direito De guardar dentro do peito Os segredos de uma dor Peço aos meus amigos Que me entendam sem crítica Peço ao garçom Pote outra pra eu tomar Sei que hoje é o meu dia Sei que eu vou invernar Mas o que posso fazer Se é esse o meu jeito de ser Sei que esse amor ainda vai Me enlouquecer Mas o que posso fazer Se é esse o meu jeito de ser Sei que esse amor ainda vai Me enlouquecer É Marcelo Reis Desabafando na paixão Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou tomar todas Hoje eu vou me embriagar Sei que vão falar de mim Vão dizer que estou perdido Mas eu preciso desabafando Mas eu preciso desabafar A tira é a primeira pedra Do mais pobre ao mais rico Que não bebeu por amor Todo mundo tem direito De guardar dentro do peito Os segredos de uma dor Os segredos de uma dor Todo mundo tem direito De guardar dentro do peito Os segredos de uma dor Peço aos meus amigos Que me entendam sem crítica Peço aos meus amigos Que me enlouquecer Peço ao garçom Bote outra pra eu tomar Sei que hoje é o meu dia Sei que eu vou invernar Mas o que posso fazer Se é esse o meu jeito de ser Sei que esse amor ainda vai Me enlouquecer Mas o que posso fazer, se é esse o meu jeito de ser Sei que este amor ainda vai me enlouquecer Ei, caçom, pode só mais um chorinho pra ouvir o barulho dela caído no copo Tchau